Aninha, tem umas coisas de pobre na hora do almoço que é só atitude de pobre. Porque eu acabei de sair do almoço ali e já briguemos com a mãe. Primeiro que no almoço o pobre, se o pobre não brigar, não é pobre, entendeu? Ah, e daí sempre tem que falar assim, cuidado, é um momento sagrado, agora não pode brigar. Mas por que vocês brigaram? Por que briguemos? Aninha, é três frangos. Três frangos, a mãe não come frango. Três pedaços de frango. Então ela deixou um frango pra mim, um papai e um pra Fia. A Fia comeu todo o dorso dela e agora tá querendo meu pescoço. Você gosta dos miúdos? Eu gosto dos miúdos. Moela, fígado, sambiqueira. E daí o pai fica com a coxa, porque o pai já é o pai, entendeu? Eu acredito que ela comeu a coxa do pai. A Fia comeu a coxa do pai. Meu Deus. Comeu o dorso dela, a coxa do pai. Então ela tava com fome, Carmo. Fome. Sabe o que é? Sabe o que é? É gula e lombrica. Credo, mas então dê um... Porque eu não brigo, mas é lombrica, deixa eu falar pra você. É... A Mosterrico tem uma mesona grande assim, uma coisa mais linda assim. Tem dezenove cadeiras, tem só cinco na família, tem dezenove cadeiras. Uma cadeira parece de rei, parece da Grécia antiga, aquelas cadeiras. A empregada fica atrás servindo. A empregada fica atrás servindo pela direita. Talheres. Eles têm talheres, vários talheres que comem assim, tem um talher. Eles colocam um troço branco aqui. Taças pra tomar água. Taças pra tomar água. Uma taça pra cada tipo de água diferente. Beleza. O pobre cada um senta num canto. O pai vem pro quarto comer na bacia, na Cuiaruã. A mãe vai pra área comer lá fora. A filha se esconde no banheiro pra comer. Ah, ah. No banheiro. Tanto come quando já cai. E você na sala? Cada um. Não, e daí é só servir na panela, aquelas panelona preta. Embaixo. Não sei como é que consegue queimar aquelas facas. Pé de um, pé de outro. Porque é de outra coleção que vinha. Tudo derretido. Tudo derretido as cabeças. E a gaveta do pobre é tudo na mesma coisa. A primeira gaveta são garfo e faca. Tem umas coleirinhas de sobremesa. Nunca fazem sobremesa. As coleirinhas estão até encebadas, que nem estão usadas. Aí tem aqueles abridor de garrafa. Encebado. Você usa os abridor de garrafa? Porque eu não abro ele quando eu saio de madrugada. A segunda gaveta é pano de prato e sacolas. A segunda gaveta é pano de prato que não. O pano de prato tá no fundo ali na gaveta já faz uns 3 anos. Tá amarelo já o bicho. Sacola é tudo que é mercado. Não pode ver mercado que é guarda-sacola. Aí tem uma terceira gaveta que guarda martelo, ferramentas, chave de boca, chave de naranja. Área mini e fio de marrantena. Eu não tô sempre assim. E umas panelas jogadas no miolo. Sabe aquele cano da pica, tudo no podrão? Isso quando não deixa um bardo embaixo. A água sai cinza. Por que a água da pia sai cinza? Sujeira? Sujeira é toda cinza. Aí tem a última gaveta, que é a gaveta do diabo. É uma gaveta que não abre de jeito nenhum. Pregaram com prego 17. Não sei se ali que tá escondido o tesouro da família. Eu não sei. Viver aquele quebra-pau na hora do almoço. Começam a apostar as coisas na hora do almoço. Aquele degocinho de quebrar o osso, pelo amor de Deus. Sabia que a aposta do pobre e a aposta do rico é diferente. Como é que é? O rico aposta, ele fala assim. Você quer apostar que eu fico com aquela menina hoje? Cara, aposto com você. Quanto? 200 dólares. Ok. Aí eles vão no cartório, segunda-feira, autenticar. Fazem a autenticação e apostaram. O pobre apostando fala umas coisas que não fazem sentido. Ele fala, viu? Me lamba o grão esquerdo se eu não ficar com aquela menina lá. Aninha, por que essa bota lamber grão? Eu fico imaginando o cara perder a aposta e o outro lambendo o grão dentro. Pelo amor de Deus. Você já pagou essas apostas, Carmo? Nunca, graças a Deus. Duvido. Duvido sai cedo, do cu sai bosta. Credo, que bestelente. Daí, beleza. O que você pode notar é o seguinte. Quem ajeita a cozinha da casa é a mulher. É a mulher mesmo. Porque tudo tem galinha. Eu não sei o que é a sua mãe da galinha. Aqui em casa a mãe guarda a sacola do fiota e da galinha. Os palitos é galinha. Tem três paredes assim, ó. As três paredes tem uma galinha grandona. A mãe compra no catálogo. Uma galinha grande, uma galinha média, uma galinha pequena. Não sei. Tem uns prédios aí pintinhos nessa bosta. Daí o galinha pra tudo que é lado e tricô de galinha. Que não é um homem. Você não vê uma chavascona de tricô de cima da mesa? Não vê. Entendeu? É mulher que enfeita a casa do homem do pobre. Até o botijão de gás tem roupa. A criança não tem roupa, mas o botijão de gás tem um vestido rosado assim. Todo cinturado. O liquidificador com a batedeira da mãe tem um vestidinho mais lindo. Toda a sainha rodada. Ai cara, o povo tava com saudade. Nem é fia, anda tão meio vestidinho assim. Tô andando com o de cadeira pra passear. Ai o povo tava com saudade de você, cara. Sério? Demais, demais. Eu também tava com saudade. Não dá mais? Eu já matei, já. Você matou? Saudade. Ai, ai cara. Saudade. Carmo, se você fosse decorar a sua cozinha, você decoraria com o que? Ah, eu colocaria umas rosas. Sério? Pra chamar as meninas, né? Cozinha é lugar de mulher. De povo poché, de vizinha. E tinha umas garrafas também, que é compor nas garrafas. Pinga, pro pessoal. É barzinho, né? Mas barzinho geralmente coloca numa sala, né? Por que na sala? Você vai pra sentar, pra conversar e ver se não vai beber. Os dois, né Carmo? Tanto conversa quanto bebe. E debaixo parece muito bem baixo. Mas eu tava falando da situação de atitude de pobre, né? O que? É pura verdade. Um dia eu tava ficando com uma menina que é da igreja, da mãe. E fui conhecendo a família dela. Aparte do mistério. Aparte do mistério. É essa copiar? Depois fala que não é materialista. Aí fui ficar com a namoradinha dela, na casa dela lá. Tem um cisco. Nani, tem um cisco. Sopre. Sopre, sopre. Sério? Tá aqui ainda, Carmo? Tá aqui. Sopre. 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 Sopre, gente. Sério, sério. Ai, que alívio, né? Nossa, veio um som pro lado de pitanga com um bafo meio que cedido. Olha, sinceramente. Senhor Jesus amado. Você de pitanga que tá assistindo esse vídeo aí, ó. Dá uma escovada no dentro. De vez em quando. Por exemplo, uma vez por semana, né Nani? Não sei se é bom, né? Meu dedo é branquinho, né? Ó. Você é pique branco, mudou de coisa. Ó, meu dedo é branquinho, ó. Sabia que as meninas que gostam do meu sorriso, né? Ó. Por que você não cuida dele, Carmo? É idiota. Você tá, pelo amor de Deus. Você não vai no dentista faz quanto tempo? A menina um dia falou assim, sabia que eu gosto das suas covinhas? Eu falei, do rosto? Ela falou, não, do dente. Bem feio. Quer dar um degalou, né? E daí fui namorar a filha do pastor na casa dele. Cheguei na cozinha assim, tinha uma fresta em cima da porta. Só que a porta... A menina do senhor tá dando uma cagada. Daqui a pouco eu entrei na porta, tinha uma fresta assim na porta. E daí assim, ó. Faz mais fazer barulho do que... Não, daí eu ia administrando o peito aqui, ó. Só que daí saiu um bem... Sabe aquele que dá aquela... Chega que dá uma esquentada na boquinha assim, né? Sei. Tá esquentando, tá puxando um fio lá dentro. Sei. Nossa. Meu Deus do céu, eu acho que tinha uma fumacinha verde que fazia assim, ó. Saia por cima da fresta. Minha mãe da menina já tinha servido tudo o almoço ali, tava tudo em cima da mesa. Farofa, alface, tudo arroz. Aí dei a descarga, porque a descarga, quando você puxa na casa dos outros, a descarga parece que aumenta o barulho. Parece que o vento tem um volume dela no último, assim, tá? É verdade. Tanto que você tampa a tampa do vaso. Dá medo até de entupir, né? Porque na tua casa você dá a descarga a porta, a tampa do vaso levantado. Na casa dos outros, você só falta sentar em cima pra bofar o barulho, né? É verdade. É verdade, eu não sei. Daí tá todo mundo na expectativa, né? Daí você chega na porta e abre assim, ó. Aninha, todas as comidas cobertas com pano de prato. Ela tava protegendo do bafo. Eu não sei, exato. Parecia que tava em bitangão. Daí ela protegeu assim com pano de prato, coisa mais linda. Semaninha, segunda, terça, quarta, 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 quarta. Deu certinho, né? Deu bem certinho o jogo. E o Pão mostrando que você é a Karol no vídeo do Que Coisa, viu? Sério? Eu mostrei a Karol. Daí ela, a vovó do meu parecido, né? O Pão mostrando agora você aqui. Nossa, nada a ver, né? Tá, né que tamo? Deu certinho o jogo. Daí, eu tava falando assim, gente, e agora o que nós vamos fazer? O pai dela falou assim, Thiago, vamos puxar uma oração aqui agora, certo? Puxei uma oração, descobri tudo. O arroz não deu pra aproveitar nada. Mas por que tava ruim? Engolorou na hora. Mas foi culpa do peido? Tem culpa todo mundo, Aninho. Tem culpa todo mundo. Eu não falo que eu sou pra mim. Tem culpa o cara que construiu o banheiro, entendeu? Tem culpa pra menina que deixou ir no banheiro. Tem culpa o pai. Mas como é que ele ia deixar ir no banheiro? Tem culpa o pai da menina. Por quê? Tem culpa eu. Entendeu, Aninho? Ninguém é de ninguém e todo mundo é de eu também. O quê? É isso que eu fico pensando no do pop. Mas ser pobre é ser pobre. Ah, como pobre é feliz. Moral da história. Gente, não importa o jeito que você é. Se é pobre, se é rico. Lodum tá pobre, Lodum tá rico, Lodum tá pobre, Lodum tá rico. Lodum tá rega, Lodum tá pobre. Pra entender o erê tem que tá moleque. Tem que continuar a música. Sabia? É. Não importa se você é pobre ou se é rico. O importante é que você tenha dentro do teu coração. Você não precisa falar direito. Você não precisa falar imbigo. Você não precisa falar certo. Você tem que ser você. No fundo do teu coração, seja você. Seja verdadeiro com você. Não importa dinheiro. Não importa nada. Dinheiro não leva nada a ninguém. Não é porque você tem mais dinheiro que você vai no Beto Carreiro. Você que é pobre também pode ir. A patroa do teu mãe pode um dia te convidar você. Pense no teu... A hora tua hora chega. Esqueça os problemas do planeta. Assuma você mesmo, quem você é, independente da casa social. A pobreza está dentro do cérebro e não dentro da alma. Olha só o Carmo. Parabéns, Carmo. Quem que falou pra você falar essas coisas? A gente tem uma missão na terra, né? A tua missão é profetizar, Carmo? Não. A nossa missão é levar alegria pras pessoas, né? Por que que Deus proporcionou que eu tivesse aqui na frente dessa câmera agora aqui, vestido com esse boneco, com essa camiseta? Pra levar alegria pras pessoas que estão assistindo. É verdade. É uma missão minha aqui na terra. É verdade, Carmo. E a tua é ficar aí escondendo essa carão de enchecabresto. Carão de enchecabresto. Credo, Pia. Por que que você não me faz dar risada? Só faz os outros dar risada. Deu risada. Não faça isso.